Adorei que nessa noite, eu recebo a nossa adoração ao Senhor Escluse Deus é o meu fujo de minha fortaleza Né, inteiramente eu posso confiar Quando Israel o mar acabeçou Lá do outro lado ele acampou E o povo de Deus recebeu vitória Você também vai receber a sua vitória E se você se encontrar fraco e abastido Não encontra forças para caminhar Deus está falando agora com você É ria na bênção e você vai ver E tu irás cantar o hino da vitória Marca de uma velha história até este mundo Enquanto a sua vida ainda só te ver Deus te escolheu, foi para ser um tiro Pegar na mão aquele que ia estar caindo Por este estampro eu vou pra agora a sua fé Por quê? Por quê? Por quê? Agora o seu nome já está parado No livro santo do Senhor O seu nome já está parado É na unção e você vai receber E se você está ligado se prepara em mão Deus está mandando um anjo A sua tocha na mão E se você se encontrar fraco e abastido O Senhor aqui nesta noite, a noite é santo no meu Senhor E se você se encontrar pra que é matido E não encontra forças para caminhar Deus está falando agora com você Ergue a cabeça e você vai ver E tu irás cantar o linho da vitória Guarda de uma vez, dois adeus de tudo Enquanto a sua vida ainda está te ver Deus te ajudou com a irmãs perdido E o mar é bom aquele que está parido Por esse céu provoca agora a sua fé Por quê? Por quê? Agora o seu nome já está Cabe o amor E ali o possuco do Senhor Cabe o amor Aqui quando ela não será abençoado E aqui está em medo E vai sair curado Por quê? Em suas mãos A almoção já chegou É no poder É na oração O Deus te vai vencer É na unção É na unção Você vai receber E se você está ligado A gente ni de wanna É na unção É meu te sado A tomarel anotamos Com uma tocha da ??? Fly Fly Y Fly 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 Fly